Governo Lula com os ministros Paulo Pimenta e Jorge Messias colocam a Polícia Federal e o Ministério da Justiça para investigar e perseguir pessoas que estão simplesmente criticando o governo. E mais do que isso, o próprio governo Lula divulga notícia falsa, insiste na mentira e é absolutamente hipócrita em falar que está sendo alvo de uma campanha de fake news. Vamos desmascarar toda essa armação do governo Lula para perseguir adversários políticos, as mentiras que estão sendo espalhadas pelo próprio governo e aí não coloca a Polícia Federal e aí não coloca o Ministério da Justiça e mais, um áudio vazado do ministro Paulo Pimenta xingando e admitindo que quer mandar prender as pessoas que estão fazendo críticas em relação ao governo. Vamos falar sobre tudo isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like. Lembrando, eu sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com o nosso projeto, se inscreve aí no Muda São Paulo, no link vai estar aí logo aí abaixo. E também as matrículas da Academia Valete estão abertas para todos vocês que querem fazer parte dos quadros do Movimento Brasil Livre, seja nos bastidores, seja na militância, seja disputando eleições. É a porta de entrada do MBL, né? O curso de formação política mais completo que você vai encontrar justamente para ingressar junto dos nossos quadros. Tanto você que quer estar ao nosso lado militando, como você que nos acompanha, gosta do nosso trabalho e quer se aprofundar na sua formação política, as matrículas estão abertas aí para a Academia Valete. E lembrando também que nós estamos na última semana, domingo, fecha e não abre nunca mais o nosso curso de investimentos para você que quer aprender do básico ao avançado, investimento na Bolsa de Valores, investimento em criptoativos, investimento em renda fixa, investimentos fora do Brasil, né? A gente sabe que o cenário aqui está absolutamente caótico e uma das maneiras de você proteger o seu patrimônio, de fazer ele crescer, é justamente investir fora. Então se você quiser aprender todos esses instrumentos com investidores certificados e com carteiras de investimento que têm rendimentos que estão acima daqueles que a gente vê na média do mercado, é só você clicar e se inscrever no nosso curso de investimentos que vai estar aí logo abaixo na descrição e também no comentário fixado. Vamos lá, eu vou pedir para o editor colocar um áudio que vazou do ministro admitindo que é, entre aspas, para botar para fuder e para mandar prender. Prendemos. Foi dado um despoimento do general. Aguenta mais o seu compadre. Acho que é uma sacanagem. Tem gente trabalhando 24 horas por dia, 4 dias sem dormir, pessoas colocando a vida em risco para salvar as pessoas. Enquanto isso, tem uma indústria de fake news alimentada por parlamentares, por influências, por pessoas que se dedicam a atrapalhar o esforço que está sendo feito para salvar a vida. Nós estamos numa guerra e essa guerra, nesse momento, tem como objetivo principal encontrar pessoas que ainda estão ilhadas. Quem age contra nós deve ser tratado como quinta coluna, que é essa palavra que a gente usa para os traidores em tempo de guerra. E quinta coluna tem que ser tratado como criminoso. E é por isso que eu vou notificar a Polícia Federal, a AGU, pedindo que se abra uma investigação. Pois é, esse áudio vazou e depois ele deu a desculpa para a imprensa de que era indignação dele com as fake news. Mas na realidade, o que está sendo feito? O Ministério da Justiça, por meio do ministro Lewandowski e também o ministro Paulo Pimenta, estão perseguindo adversários políticos com a desculpa de combater notícias falsas. A velha estratégia do PT e das esquerdas de querer massacrar os seus adversários políticos, os seus críticos de querer censurar com a desculpa de que estão combatendo notícias falsas. E veja só, o próprio governo, quando encaminha para o Ministério da Justiça publicações que eles querem que haja investigação, que eles querem colocar a Polícia Federal em cima, Polícia Federal que deveria, na realidade, se a gente tivesse um governo sério, estar trabalhando em operações de combate à corrupção e desvios bilionários de dinheiro público, e que nós temos várias suspeitas e vários escândalos que já estouraram no governo Lula, no Ministério da Saúde, na administração de presídios federais e tudo mais, que eu já expus aqui para vocês no canal, não. Agora está sendo utilizada para perseguir opositores políticos. E eu vou citar aqui dois exemplos. Isso sim, eu sou bem insuspeito para falar sobre esses dois exemplos, porque são duas pessoas com as quais eu não simpatizo, mas que, independentemente das minhas divergências com elas, é absolutamente inaceitável que a Polícia Federal seja utilizada para perseguir essas pessoas simplesmente porque estão criticando o governo Lula. O documento que a Secretaria de Comunicação, Ministério comandado por Paulo Pimenta, encaminhou para o Ministério da Justiça, vou colocar dois exemplos aqui. Um exemplo é o do deputado Eduardo Bolsonaro, que, segundo as próprias palavras da SECOM, criticou a ajuda do governo federal ao Rio Grande do Sul, ao mencionar que o governo levou quatro dias para enviar reforços à região. O próprio documento enviado pela SECOM utiliza a expressão que Eduardo Bolsonaro criticou a ajuda do governo federal ao Rio Grande do Sul. Onde está a notícia falsa? Na opinião dele, o governo demorou para ajudar. Se o tempo de reação do governo agradou umas pessoas, desagradou outras pessoas, todo mundo é livre para dar a sua opinião em relação a isso. A Polícia Federal vai fazer o quê? Qual que é o crime? Qual que é o tipo penal? É absolutamente irracional. É claramente um uso da Polícia Federal para fazer perseguição política. Um outro ponto, também nesse mesmo ofício para o Ministério da Justiça, a SECOM dizendo, a usuária Esté Papaiano publicou que o Estado, como ente centralizador, até agora só entregou dificuldade e ineficiência. Onde é que está a notícia aí? Onde é que está um fato objetivo sendo tratado? Só tem uma opinião. Dizer que o Estado entregou dificuldade é uma opinião. Dizer que o Estado só entregou ineficiência é uma opinião. Não há uma afirmação sobre um dado objetivo da realidade para ser demonstrado verdadeiro ou fácil. É mera, pura e simplesmente uma opinião de que há uma ineficiência por parte do Estado. O governo vai fazer o quê? Vai provar na Justiça que o governo foi eficiente? Na opinião de quem foi eficiente? Então, assim, é claramente uma instituição de um Ministério da Verdade, de um órgão de perseguição política, e que o governo federal está colocando, não é a Polícia Federal via Ministério da Justiça, para perseguir adversários políticos. Mas não coloca a Polícia Federal contra o próprio governo, contra o próprio Lula, contra o próprio Itamaraty, que espalham notícia falsa oficialmente para defender o governo Lula, e ainda, quando são desmascarados, insistem na mentira. A Folha de São Paulo revelou que o governo, e eu falei isso aqui no vídeo passado, que o governo negou ajuda do Uruguai. O governo do Rio Grande do Sul pediu ajuda, o Uruguai ofereceu ajuda, o governo federal negou a maior parte dessa ajuda. Exatamente o que foi colocado pela reportagem da Folha de São Paulo foi o que aconteceu, inclusive com manifestações oficiais do governo. E aí o governo diz que a Folha está divulgando notícia falsa sobre o governo, e a Folha reforça e prova com afirmações de pessoas do próprio governo, que sim, o governo admite que recusou a ajuda do Uruguai, mas mente descaradamente para tentar mascarar a sua incompetência e a sua ineficiência. Veja só. O governo federal negou a informação de que teria recusado a ajuda do governo do Uruguai às vítimas do Rio Grande do Sul. Em nota, disse que um helicóptero emprestado pelo país vizinho está em operação no estado, que já registra ao menos 100 mortes em decorrência das fortes chuvas e enchentes. A SECOM divulgou o posicionamento logo depois da Folha publicar reportagem com o título Rio Grande do Sul pede ajuda, o Uruguai oferece lanchas, avião e drones, mas o governo Lula dispensa. Na nota, o órgão afirmou que as notícias que o Brasil teria desprezado a ajuda do Uruguai são falsas. A reportagem cita a nota oficial do Ministério da Defesa, que disse que o Comando Militar Conjunto declinou a oferta do avião uruguaio por restrições de pistas disponíveis para pouso em Porto Alegre. De acordo com o jornal, o Ministério afirmou que o Brasil já possuía um avião que atendesse às necessidades dos transportes. A SECOM argumentou que junto com o helicóptero, o Uruguai também ofereceu um modelo específico de avião, só que a avaliação técnica do governo foi de que a aeronave não seria adequada para o tipo de operação exigida e que por esse motivo a conclusão seria de que não havia necessidade por equipamento. A própria SECOM admite que houve uma negativa do avião oferecido pelo Uruguai. Na própria nota que eles dizem que a Folha mentiu, eles admitem que a Folha fala a verdade. É assim, é bizarro, é insano e eu vejo um monte de petista ainda querendo defender o governo dizendo que a Folha divulgou notícia falsa. Às 20h, a Folha publicou nova reportagem que acusa o governo de mentir sobre o episódio. O jornal relata ter mencionado o empréstimo do helicóptero no primeiro texto, o que é verdade, mas diz que a SECOM não esclareceu a recusa pelo empréstimo de barcos e drones. Também é verdade, o governo recusou os barcos e drones oferecidos pelo Uruguai e não justificou a razão, não justificou o porquê. Justificou a recusa do avião dizendo que a gente não teria condição, Porto Alegre não teria condição de receber no seu aeroporto, mas o representante do governo do Rio Grande do Sul diz que tem outras pistas em operação no estado em condições de receber esse modelo de aeronave do Uruguai. Ou seja, qual que é o resumo da ópera? O governo Lula, em vez de resolver o problema da situação das famílias gaúchas que estão vivendo uma das piores tragédias da história do país. Os civis, na realidade, estão sendo resgatados e ajudados mais por outros civis, por empresários, por indivíduos, do que pelo próprio governo federal. Os empresários e os voluntários e a população brasileira estão fazendo muito mais pelos gaúchos do que o governo federal. E o governo federal está preocupado em colocar a Polícia Federal, o Ministério da Justiça contra opositores políticos que criticam essa atuação do governo, essa omissão do governo. Essa omissão, na minha avaliação, é até criminosa. Num momento de calamidade, o governo federal devia agir com todas as suas forças e não ficar utilizando a Polícia Federal para perseguir adversário político. O governo está mais preocupado em utilizar o Rio Grande do Sul como palanque para queimar, perseguir e prender seus adversários políticos, nas palavras do próprio ministro Paulo Pimenta, do que em resolver o problema. E mais, o próprio governo divulga notícia falsa descaradamente. As próprias notas, as próprias afirmações do governo revelam que o governo recusou sim a maior parte da ajuda que foi oferecida pelo Uruguai. Aí eles usam o fato de terem aceitado um helicóptero para dizer que todas as outras recusas são mentirosas e quem aponta essa recusa é mentiroso e precisa ser processado, precisa ser perseguido pela Polícia Federal e pelo Ministério da Justiça. É uma grande hipocrisia, é uma grande farsa que está sendo conduzida pelo governo Lula e que nós temos o dever moral de desmascarar e de expor. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.